Torta de liquidificador, super fácil e cremosa, uma verdadeira delícia de dar água na boca. Vamos aprender? E para começar no liquidificador, vamos colocar aqui três ovos, tá pessoal? Da forma como estamos fazendo, olha só como é muito simples e fácil. Vamos colocar aqui meia xícara de óleo também, ok? Desse jeito assim. E vamos acrescentar aqui um pacotinho de queijo parmesão ralado. Agora vamos colocar duas xícaras de leite, tá? Em temperatura ambiente mesmo, ok? Do jeito como estamos fazendo. Eu tenho certeza que você vai se admirar depois com o resultado. Vamos colocar uma colher de chá de sal. O sal é a gosto também, tá? Você coloca aí a quantidade que você preferir. Vamos colocar duas xícaras de farinha de trigo, tá? Desse jeito assim, dentro do liquidificador, todos os nossos ingredientes aqui. Agora vamos ligar o liquidificador e bater por volta de uns dois a três minutos. E já vão dizendo de onde está nos assistindo para que a gente possa mandar um abraço especial para vocês. Eu falo de Jataezinho no Paraná e fico muito feliz em saber de onde você está nos assistindo. Que você possa compartilhar também com os amigos e familiares para que eles possam ter acesso à nossa página e aprender a fazer as receitas que compartilhamos com você aqui. Veja só, pessoal, como é muito fácil para fazer essa torta de liquidificador aqui. É sensacional e super cremosa mesmo. É uma verdadeira delícia. Vamos colocar aqui num refratário agora, tá? Para a gente colocar então o recheio da nossa torta, ok? Veja só como é muito simples. Vamos colocar um tomate picado em cubinhos aqui, tá? Junto com a massa. Meio pimentão amarelo picado. Meio pimentão verde também picado, bem fininho, tá? Cem gramas de presunto. Estou usando presunto de frango, mas você pode usar qualquer presunto aí, tá? Cortado em cubinhos. Azeitonas aqui também é a gosto, tá? E cem gramas de mussarela picada em cubinhos também. Vamos colocar aqui cheiro verde também é a gosto. E você coloca a quantidade que você preferir. Agora é só mexer muito bem o recheio da nossa torta aqui, juntamente com a massa. Olha só que massa bonita que está ficando. Vai ficar sensacional. Para você servir no final de semana, tá? Naquele domingo, aquela reunião com os amigos, com os familiares, é tudo de bom. Uma colher de fermento químico, fermento para bolo. Agora vamos mexer aqui, né? Até misturar bem o fermento juntamente com a nossa torta. Olha só como é muito fácil. É muito simples. Misturou tudo, né? Levou para o forno, já vai estar pronta então a nossa torta. Veja só como é fácil. Uma forma untada e enfarinhada, agora a gente vai despejar aqui, ok? A massa da nossa torta. Veja como é muito simples, né? É uma coisa bem simples de fazer e que faz toda a diferença aí depois de pronto. Vamos dar uma leve esparramada para ficar bem uniforme na forma, desse jeito assim. E agora a gente vai colocar aqui requeijão, tá? Vamos colocar um pouco de requeijão aqui por cima da nossa torta para ficar bem cremosa mesmo, bem deliciosa a nossa torta. Veja como é simples. Vamos colocar da forma como estamos fazendo para ficar bem por toda a torta, ok? Vamos colocar um pouco de mussarela ralada por cima, tá? É a gosto. Aí você coloca a quantidade que você desejar, tá? Porque o queijo é tudo de bom, né? Para o recheio e para quem gosta. Veja só. E vamos colocar umas rodelas de tomate por cima aqui para ficar mais bonitinho também a nossa torta. Veja como é muito simples. A criançada vai se apaixonar e os adultos também por essa delícia. Um pouquinho de orégano por cima para dar um toque especial, mas é a gosto, ok? E vamos levar no forno para aquecido a 180 graus por 35 minutos. E aqui está prontinho para ser degustado a nossa torta de liquidificador super fácil e cremosa. Sensacional mesmo. Veja só que maravilha que ficou. É tudo de bom, né? Eu tenho certeza que quem provar vai ficar de queixo caído com essa delícia. Eu vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!